Gocha recorda entrevistas intensas com Carreira e Ana Osterlund. No âmbito do evento de lançamento da Missão Continente deste ano, Manuel Luís Gocha falou da ligação com Tony Carreira. Para o apresentador, o segredo para a longa relação de amizade entre os dois é o respeito que existe entre ambos, segundo cita a selfie. Manuel Luís Gocha recordou também que foi a primeira pessoa a entrevistar o cantor. Após a morte da filha, Sara Carreira, há, aqui, uma gratidão muito grande. Da minha parte, não vou esquecer. A primeira conversa, após a tragédia que ocorreu nesta família, foi-me dada a mim. A segunda grande conversa foi-me dada a mim e ele faz sempre questão de o fazer, comentou. E isso, tal como a mulher do Pedro Lima, Ana, deixa-me grato, enquanto profissional e pessoa. Quer dizer que têm confiança em mim, continuou Manuel Luís Gocha, que sublinhou ser muito cuidadoso com as pessoas de quem gosta.